Bolo de chocolate, quem não gosta, quem não é apaixonado com aquele bolo bem macio, gente, um bolo super fácil de fazer, simples, tudo misturado na mão, você não vai precisar batedeira, não vai precisar liquidificador, rapidinho você faz, delicioso. Um bolo de chocolate que você pode usar achocolatado da sua preferência, chocolate puro, toddy, nescau, o que você quiser, tá? Super fácil, e você vai ver que tem um segredinho, apenas um segredinho pra ele ficar perfeito. Dois ovos inteiros, uma xícara de açúcar, a medida da minha xícara é de 200 ml, enquanto isso eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos, e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações, pra você sempre ser notificado, e vim conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis! De grátis, você não paga nada, tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, então eu te convido, vem acompanhar um pouquinho do meu dia. Vou misturar bem, até formar um creme. Misturou bem, até formar esse creme esbranquiçado. Uma xícara de óleo. Entre um ingrediente e outro, misture bem pra ficar bem incorporado. Vai ficando sempre, cada vez mais cremoso. Uma xícara de achocolatado, eu tô usando o Todd. Bolo de chocolate. Gente, quem nunca cresceu com aquele bolinho de chocolate, por mais simples que seja, que quando a avó, quando a mãe, quando a tia, tá fazendo em casa, o cheirinho é inconfudível, né? Então, gente, olha essa massa, como que fica bem cremosa. E você, é a primeira vez que tá assistindo os meus vídeos? Me diga o seu nome e de que cidade você tá me assistindo. Eu quero te dar um coração com muito amor. Gente, agora aqui, o pulo do gato. O segredinho pra esse bolo ficar perfeito. Nós vamos colocar uma xícara de leite bem quente. Saindo fumaça mesmo. Vou incorporar ele aqui. Tem que ser quente, não pode ser morno. Saindo fumacinha. Vai ficar como um chocolate quente de tão cremoso. Dissolveu tudo. Uma pitadinha de sal, pra reussar o sabor. E quebrar um pouquinho o açúcar. E agora, eu vou passar pela peneira, duas xícaras de farinha de trigo. Que vai ajudar a esse bolo ficar bem fofinho. E é muito bom passar pela peneira, gente, porque às vezes a farinha de trigo dá essas bolinhas. E acaba ficando no bolo. E quando você morder, aí dá aquela sensaçãozinha, né? Nossa, esse bolo tá cru. Então, assim, você tira todas essas bolinhas. Já pode colocar o seu forno pré-aquecer a 180 graus. E esse meu aqui, ó, tava cheio. Não quer dizer que tá estragado, gente. É a própria umidade do tempo... Acaba formando essas bolinhas. Agora, vamos misturar. Agora, vamos misturar. E aí, vamos misturar. Essa massa é super cremosa. Raspando, assim, das laterais também, pra não ficar nem um pouquinho de trigo. E por último, uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. Misturar bem. E agora, com essa mistura super cremosa, eu vou transferir pra uma forma untada com manteiga e esfarinhada. E vou levar pra assar por cerca de 40 minutos. Depende do forno de cada um. Por via das dúvidas, faça o teste do palitinho. Bolo assado. Bolo assado. Agora, eu vou deixar ele esfriando aqui um pouquinho, enquanto eu vou fazer a nossa cobertura. Em uma panela, eu vou colocar uma lata de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. Eu tô usando o de latinha, mas você pode usar o de caixinha também. Esse de latinha, ele é sem soro. Eu deixo ele um pouquinho no congelador, cerca de uns dois minutinhos. E tiro o soro. Uma colher de sopa de manteiga. Esse creme de leite vai ajudar a quebrar um pouquinho do doce desse brigadeiro. Três colheres de sopa de chocolate. No caso, eu estou usando o toddy. Então, é achocolatado. E agora, eu vou levar ao fogo. Até virar um brigadeiro bem molinho. O ponto da calda de brigadeiro vai ser a gosto de cada um. Eu não quero um brigadeiro duro. Eu quero ele, assim, mais líquido, mais cremoso. Nesse ponto. Pro meu bolo ficar bem molhadinho. Mas, se você quiser deixar ficar um pouquinho mais grossa, é a gosto de cada um. Vou dar uns furos no bolo com um garfo. Só assim, gente, esse bolo já é maravilhoso. A fofura dele é totalmente diferente das outras receitas que você já experimentou. E agora, vou jogar por cima, ainda quente, o meu brigadeiro, né? Gente, olha isso. Esse brigadeiro bem molinho. Vou deixar aqui ele entranhar nesse bolo. Agora, por cima, eu vou colocar chocolate granulado a gosto. Gente, se você tem os ingredientes, corre pra cozinha pra fazer o seu. Porque é simplesmente delicioso. E agora, é aquela hora que só eu posso fazer, enquanto você não faz aí. Que é de experimentar essa delícia. Você não vai querer perder. Porque é muito delicioso. E bem facinho de fazer. Gente, olha que lindo. Que delícia. Olhem a maciez desse bolo. Eu posso garantir pra você. Não é bom não. Não é bom não. Hum. Hum. Gente. Gente. Não é bom não. Não é bom não. É muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixe saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Hum. Gente. Gente. Olha. Olha. Olha isso. Hum. Que delícia. Tchau. Tchau.